Se eu puder contar o tempo Só com coisas boas Se eu puder medir o mundo Só com coisas boas Se eu puder passar as horas Só com coisas boas Se eu puder ouvir a história Só com coisas boas Se eu puder acreditar Nas pessoas Sem precisar de números Sem precisar de letras Se eu puder cortar os laços Só com coisas boas Se eu puder sentir os medos Só com coisas boas Se eu puder seguir os passos Só com coisas boas Se eu puder guardar segredos Só com coisas boas Se eu puder acreditar Nas pessoas Sem precisar de números Sem precisar de letras Claramente Márcio ajudando a Moniquinha Que está muito cansada Ninguém ficava atrás Fala aí Márcio Está acompanhando a Moniquinha, né? Correndo Vamos lá Olá 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 Se eu puder contar os dias, se eu puder contar os beijos, se eu puder contar os quadros, se eu puder contar...